A fumaça se espalhou por todo o bairro, atingindo várias casas do Granville. Cerca de 10 terrenos baldios, que estavam cheios de mato seco, acabaram pegando fogo. De acordo com este morador, as primeiras chamas começaram por volta das 4 horas da tarde e se espalharam rapidamente por toda a região. Foi muito rápido, muito rápido. E a gente pediu, ligamos para os bombeiros no momento e até agora não apareceu ninguém, que já é de noite. É muito difícil, a gente não tem apoio de nada aqui. O fogo pode queimar nossa casa, pode estourar tudo. E o fogo, pelo que a gente viu, queimou vários terrenos aqui, né? Exatamente, foi exatamente. Começou daquele terreno lá da minha casa ali, ali começou o fogo. E o fogo deu a lavareira à altura da casa, as paredes, tudo. Começou a esquentar as paredes da casa. Por conta do mato, queimou rapidinho? Sim, senhora. Sim, foi rápido. E lá na sua casa, como que ficou, seu Odilo? Ó, na minha casa tá lá, tijera, fumaça dentro da casa, tudo. Virou, virou. Aí o meu filho tava em casa sozinho. Aí, então, com a mangueirinha, que tá fraca a água também. Com a mangueirinha, ele conseguiu, mas não deu nenhum. Foi demais. O fogo já vem caminhando desde lá de baixo, daqui onde ele tá agora, tá uns 300, 400 metros já. Por conta de outra ocorrência de incêndio na cidade, o corpo de bombeiros demorou um pouco para atender a ocorrência no local. No entanto, assim que o caminhão de combate a incêndios chegou, a equipe do corpo de bombeiros conseguiu controlar as chamas rapidamente. O que que tá acontecendo aqui, principalmente aqui no Granville, nesse Sunflower aqui? O pessoal toca fogo simplesmente para limpar o terreno, porque não tem como o fogo pegar uma hora dessa. E aí acaba se espalhando pelos outros terrenos. Aí o que que acontece? Queima a quadra todinha, os moradores ficam preocupados em incêndio na sua residência. Aí o que que acontece? Você fica perturbando lá, o bombeiro ligando, várias ligações em seguida, até às vezes mentindo que tá pegando fogo na casa, a gente vem, tá meio rápido, pode acontecer qualquer tipo de acidente. A pessoa não fala a verdade, se é num terreno baldio, fala que é casa e a gente fica despreocupado com essa situação aí. Sargento, as pessoas têm que se conscientizar, especialmente essas que têm terrenos, e não colocar fogo nos terrenos. Qual que é a orientação do corpo de bombeiros? A orientação, todo ano é feita a orientação, que incêndio florestal é crime, mas o pessoal não toma providência. Quando chegar, da polícia chegar e atuar alguém, prender e mostrar na mídia, aí o pessoal vai ficar um pouco receoso e pode até parar com essa prática de fogo em terreno urbano. Deixa eu te falar.